E aí, gente? Pra quem não me conhece, meu nome é Lucas. Sejam bem-vindos ao meu canal e a mais um vídeo. Hoje estou aqui pra iniciar mais um vlog, que vai ser de leitura, mas também vai ser de rotina. Eu estou iniciando esse vlog porque eu tenho quase certeza, mas eu não tenho tanta certeza assim, que o livro que eu estou lendo no momento tem grande potencial de se tornar o meu próximo favorito. Pra dar um contexto geral aqui pra vocês, é um livro que eu já queria ler há muito tempo, porque eu já vi muitas pessoas falando sobre ele no Booktube gringo. E ele vai chegar no Brasil em breve. Ele ainda não chegou no Brasil. Provavelmente no momento que vocês estiverem vendo esse vídeo já vai ter saído. Mas no momento que eu estou gravando, ele está em pré-venda. E aí eu recebi um pacote escrito, abre imediatamente. E aí, obviamente, eu abri imediatamente. Até postei unboxing. E quando eu abri o livro, eu fiquei muito feliz, porque eu recebi a prova antecipada do livro. Pra quem não sabe, é quando a editora manda a prova do livro. Tipo, sabe naquela cena de Diabo Veste Prada, que a Miranda manda ela conseguir os manuscritos do último livro de Harry Potter pras filhas dela lerem? E ela tem que surtar e sair procurando pra conseguir. Pronto, é naquela vibe. O livro vem, tipo, no arame. Que é meio que uma versão não finalizada ainda, que mandam pra pessoas específicas. E aí, a Astral Cultural, que é a editora que está publicando esse livro, me mandou. E eu descobri que eu fui um dos 10 influenciadores selecionados pra receber essa versão antecipada. E eu fiquei muito feliz, eu achei muito chique. Porque eu queria muito, muito esse livro. E eu fiquei muito feliz de poder ler ele antecipadamente. E o livro já está aqui nas minhas mãos, como vocês podem ver. E eu acho muito chique ler o livro nessa versão aqui. E, pra parar de suspense, o livro é Cleópatra e Frankenstein. Eu não sei explicar o porquê que eu tinha a sensação de que esse livro ia se tornar meu favorito. Mas, primeiro, eu acho o título dele incrível. Eu acho a capa dele muito bonita também. E as pessoas que eu vi falando sobre ele falavam de uma forma que parecia muito o tipo de livro que eu gosto muito de ler. Que são livros, assim, que meio que tem essa ausência de plot. Que é um livro mais cotidiano, mais contemporâneo. Mas que os personagens são totalmente fodidos da cabeça. E cada um tem o seu problema ali, e eles meio que vão se envolvendo, e esses problemas vão se colidindo. E mais, quando você abre aqui o folhetinho que eles me mandaram, junto do livro, tem aqui, ó. Ele é perfeito pra quem gostou de, e aí uma das opções é Pessoas Normais. Que é um dos meus livros favoritos da vida, vocês já devem saber disso. Adultos, que é outro livro que eu li recentemente e gostei muito. E tem Tudo Que Eu Sei Sobre Amor, que é um que eu quero ler. E Somos Todos Adultos Aqui, que também é um que eu quero muito ler. Ou seja, se for por isso aqui, tem grandes chances de eu gostar. Ele também foi finalista do Goodreads Choice Awards do ano passado, que é tipo uma premiação de livro. Então assim, galera, é um livro bem falado. E os direitos da adaptação dele também já foram comprados pela Warner. Então assim, galera, tem motivos pra eu achar que eu vou gostar tanto desse livro. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a ler esse livro em live. No momento que eu estou gravando esse vídeo, que é no momento que eu estou iniciando este vlog, eu estou na página 254 já. E o livro tem 448. Só que aí eu tava lendo ele em live, e as pessoas estavam vendo minhas reações, e tava todo mundo assim, querendo saber mais sobre o livro. E eu pensei, pô, será que se eu fizesse um vlog pro YouTube desse livro, as pessoas iriam gostar de ver? E aí eu perguntei, o pessoal disse que queria ver. Então eu estou aqui pra iniciar esse vlog. Vou dar um contexto geral, sem spoilers, obviamente, pra vocês do que tá acontecendo no livro, do que aconteceu e de qual é meio que a trama principal. A gente vai ter dois personagens, a Cleo e o Frank. A Cleo, ela é uma artista que ela não é de Nova York. O livro todo se passa em Nova York. Então ela terminou a faculdade, e o lugar que ela tava trabalhando, que é meio que como se fosse um estágio, não vai mais continuar. E aí, por conta disso, ela vai perder o visto dela de continuar morando nos Estados Unidos. Só que ela não quer mais voltar pra terra natal dela. A gente já sabe, desde o início, que a mãe dela morreu. E que ela não tem uma relação muito boa com o pai. E aí a gente tem o Frank. O Frank é super rico, só que o Frank é um cara que já tá ali na casa dos seus 40 e poucos anos. Enquanto a Cleo tem os seus 23. Então ela tem uma diferença de idade bem grande já. E o Frank, ele é um cara muito rico, muito bem sucedido. Ele é, tipo, diretor de uma agência de publicidade muito famosa de Nova York. E ele trabalha com isso. E aí, num acaso do destino, eles se conhecem na noite de Ano Novo. Então, tipo assim, no dia 31 de dezembro, eles se conhecem, por um acaso assim. E eles começam a conversar, a se relacionar. E, bum, o livro acontece. Só que o que acontece? Isso tudo é no primeiro capítulo. No primeiro capítulo, eles se conhecem. E os capítulos, eles são divididos por meses. Então, o livro, ele vai passando o tempo pelos capítulos. E são saltos temporais, assim, grandes. Tanto é que o primeiro capítulo se passa em dezembro, final de dezembro, né? E o segundo capítulo já é em junho. Ou seja, tem esse salto aí de quase seis meses. E no capítulo 2, que a gente começa, a gente já descobre o quê? Que eles se casaram. E aí, todo mundo fica falando que a Cleo só casou com ele por conta do visto. Porque o visto dela ia acabar, então ela casou com ele por causa disso. Mas não, eles falam que eles estão super apaixonados. Que foi uma conexão instantânea e blá, 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 blá. E a gente vai começar a acompanhar a vida desses dois. Só que a autora também sabe muito bem contar sobre os personagens secundários. Então, os personagens secundários aqui, eles têm uma importância maior do que, por exemplo, em pessoas normais, que o foco é no casal, né? Nesse daqui, a gente tem os personagens secundários. E eles também são muito interessantes. Então, eu já li capítulos aqui dedicados a personagens secundários específicos. Tipo, o melhor amigo da Cleo. Tipo, o melhor amigo do Frank. A irmã do Frank também. E a gente começa a perceber que a realidade dos dois são extremamente diferentes. E a gente fica se perguntando como essa relação pode dar certo. Se é que ela vai dar. Primeiro que já tem a diferença de idade. Que ia ser quase 20 anos ali de diferença. Segundo, a diferença de classe. E a diferença financeira dos dois. E terceiro, a diferença de realidade. Assim, no sentido de que... A vida dos dois é totalmente diferente. A vida dele é muito, muito movimentada. Muita coisa acontecendo. Conhecendo muitas pessoas. A personalidade dele também é muito diferente da dela. E cada um tem os seus problemas. A gente sabe que a Cleo, ela tá se recuperando ali. De uma crise depressiva. Que a gente não tem certeza se ela realmente se curou. Mas a gente sabe que ela parou de tomar os antidepressivos. E o Frank, ele tem um sério problema com bebida. Então, esses são os dois problemas principais do casal. Além de outros. Que eu não vou contar, porque seria um spoiler. Mas eu confesso pra vocês. Que já tiveram vários momentos desse livro. Que eu esteve em completo surto. Porque acontecem coisas que eu fico. Galera! Eu quero, sei lá, latir pro livro. De tão bom que é. Tem umas cenas que você fica sentindo que você tá inserido ali. Teve um capítulo específico, gente. Que parecia que eu tava dentro da cena com eles. Que eu tava no mesmo lugar que eles. Assistindo tudo ali. Da mesa do lado. E foi incrível. O final também foi incrível esse capítulo. Eu adorei esse capítulo. Muito bom. E eu tô adorando o livro. Ele tem suas partes mais tristes. Inclusive, teve um capítulo que eu quase chorei no final. Por causa de uma coisa específica que aconteceu. Mas é porque eu acho que eu tava meio sensível. Mas eu não chorei. Ele também sabe muito bem manter a gente entretido. Então, tem várias fofocas. Eu sinto que esse livro, se vocês estiverem querendo algum tipo de referência. Ele mistura muito pessoas normais. O lado mais reflexivo, depressivo dos personagens. E que a autora faz críticas sutis à sociedade, à internet. A temas sociais, no caso, no geral. Com Daisy Jones. Com Taylor Jenkins Reid. Que é essa parte mais da fofocaiada. De gente que se conhece em mundinhos de pessoas relevantes. E de pessoas bem sucedidas. E as fofocas que acontecem. Traições. O uso de entorpecentes. Essas paradas assim. Então, assim. Eu tô gostando muito. Tô gostando muito, muito mesmo. Eu já acordei hoje de manhã. E comecei a ler. Então, eu li um capítulo inteiro. Parei só pra começar esse vlog. Porque eu senti que se não ia terminar o livro. E não ia começar o vlog. Tem grandes chances também. Daqui pro final do livro. Ele desandar completamente. Porque também. É um livro que apesar de ter muita gente falando bem. Tem muita gente também falando mal. Como sempre, né galera. Que acontece com um livro famoso. Mas, por enquanto. Eu estou gostando bastante. Eu quero ver. E agora vocês vão poder me acompanhar. Nessa segunda metade do livro. Já que a primeira metade. Eu não gravei muito. Mas o pessoal da live acompanhou. Eu vou tentar mostrar um pouco da minha rotina. Nesses dias. Juntamente com minhas opiniões sobre o livro. E a gente vai ver. Se realmente vai ser um novo livro. Favorito meu. Ou se eu estou completamente errado. E colocando expectativas demais. Mas só pra vocês terem noção. Eu postei nos stories. Vocês são tudo lelé da cuca. Da cabeça igual a mim. Eu postei nos stories. Porque a primeira página do livro. Tá escrito assim ó. Conteúdo sensível. Este livro contém cenas de uso de drogas. Assédio. Transfobia. E tentativa de suicídio. Que podem desencadear gatilhos. Ou seja, bem leve, né galera. Eu postei só essa página nos stories. E choveu resposta. Acho que foi um dos meus stories. Que mais teve engajamento e resposta. Dessas pessoas perguntando que livro era. Vocês nem sabiam. Do que se tratava. Mas só porque viram que tinha um milhão de gatilhos. Vocês ficaram perguntando que livro era. E ficaram interessados. E eu inclusive não respondi ninguém. Porque eu quero fazer esse suspense ainda. Pra quem não sabe. Pra quando eu lançar esse vídeo. Dizer ó gente. O livro é esse aqui. Vejam o vídeo. Então me desculpa se você perguntou. Eu não respondi. Mas foi por isso. Mas enfim. O livro é bem pesado. Ele já teve vários desses gatilhos. Mas eu sinto que. A cada capítulo que passa. Ele tá desandando mais. Estão acontecendo mais problemas. E mais coisas. Então eu sinto que. Essa última parte do livro. Vai ser a mais triste. E a mais pesada. Posso estar errado também. Mas talvez seja até mais interessante. Porque vão ter momentos de tensão. Eu tenho certeza. Já tiveram alguns. E eu quero falar uma curiosidade legal. Do porquê o nome do livro. Ser Cleopatra e Franks in Time. Porque eu quero ler pra vocês. O momento que. Eles se conhecem. E descobrem o nome um do outro. Mas é assim ó. Qual o seu nome? Cleo. Ela respondeu. Apropriado. Como assim? Cleópatra. A destruidora de homens original. Aí ela fala. Mas eu sou apenas Cleo. E qual o seu nome? Abreviação de nada. Por que diabos Franks seria uma abreviação? Não sei. Cleo sorriu. Frankfurt. Frank Science. Frankenstein. Aí ele responde. Frankenstein parece certo. Criador de monstros. Aí ela pergunta. Você faz monstros? Tipo isso. Explicou Frank. Faço propagandas. Achei legal. É por isso que o nome do livro é Cleopatra e Frankenstein. Porque virou meio que essa piadinha interna deles. E as vezes eles se chamam assim. Mas o nome deles na verdade não é esse galera. Porque é um livro contemporâneo. Então não faria muito sentido. E também não é um livro de fantasia. Porque eu já vi gente achando. Que era realmente um romance. Entre a Cleópatra do Egito. E o Frankenstein. Vocês são malucos também né. Mas seria interessante esse livro. Enfim. Vou continuar a minha leitura aqui. E quando eu tiver mais algo pra falar pra vocês. Sobre o livro. Ou sobre qualquer outra coisa. Vocês já sabem como funciona né. Os vlogs daqui. E aí E aí E aí E aí Bom dia galera, hoje já é mais um dia seguinte, ontem eu não consegui atualizar o vlog porque o dia foi pra rumos que eu não esperava que fosse Assim que eu terminei de gravar o vlog, eu ainda tentei ler mais um pouquinho, acho que eu consegui ler, sei lá, um capítulo E depois disso, não sei o que aconteceu, mas eu comecei a ficar muito ansioso E aí eu tive uma, acho que foi uma crise de ansiedade meio, não foi braba, mas foi difícil Ninguém gosta de ter crise de ansiedade, mas enfim, eu fiquei muito ansioso E sabe quando você fica ansioso num estado que você não consegue fazer mais nada? Tipo, nada que você tente se concentrar pra fazer dar certo E aí eu ficava tentando focar nas coisas, mas meu cérebro não deixava E aí é aquele estado que você só consegue literalmente ficar deitado olhando pro teto E aí eu peguei e deixei uma série passando na TV Só que na verdade eu não tava assistindo, eu tava só ali existindo naquele momento E aí eu tinha que fazer live ontem às 5 E aí acabou que eu atrasei minha live também, mas eu ainda consegui fazer a live Mas no final da live também deu tudo errado porque eu fiquei com dor de cabeça e eu tive que encerrar a live mais cedo Mas enfim, fiz live e sorteei 5 livros ontem pro pessoal que tava na live Book Friday chegou ao fim, pra quem não sabe, nessa semana tava rolando a Book Friday Eu fiquei muito feliz que muitas pessoas compraram com o meu link Então se você for uma delas, muito obrigado E eu quis sortear esses livros No total eu sorteei 9 livros e mais 2 prêmios em dinheiro Então foram 11 sorteios nessa Book Friday Eu surtei um pouco, mas eu fico feliz porque eu sei que é uma forma de eu agradecer a vocês que estão sempre me apoiando E vocês que também querem poder ler livros, mas às vezes não tem condições de comprar Então eu fico feliz de poder fazer algo que eu queria que tivessem feito por mim Quando eu tava numa posição que eu não também podia comprar muitos livros Então eu fiquei feliz por fazer isso Mas enfim, tive essa crise aí, fiquei meio na merda Não consegui gravar episódio de podcast também Geralmente quando eu tô mais ansioso assim Eu gosto de fazer episódio de podcast porque eu uso pra botar pra fora Mas ontem como eu falei pra vocês eu tava num estado que eu não tava conseguindo nem falar Tipo assim, eu não tava conseguindo me concentrar pra formular uma frase Eu tava literalmente só querendo existir Ficar ali ó, no meu mundinho Que nem sabia que mundinho era esse, eu só sabia que eu tava ali, vivo Hoje eu já acordei melhor, inclusive eu estou muito animado pra algo que vai acontecer daqui a poucos minutos São 10h16, às 11h, eu tenho um compromisso muito importante Que eu estou muito feliz também que vai acontecer Talvez quando vocês estiverem vendo esse vídeo já tenha saído o negócio Mas eu vou falar o que é de qualquer jeito A Darkside, cara, eu fiquei tão feliz quando eu recebi esse e-mail de verdade Foi um dos melhores e-mails que eu recebi Mas vocês estão ligados no livro Saboroso Cadáver, né? Que foi um livro que eu já falei várias vezes aqui no canal E nas minhas outras redes sociais também E a autora desse livro é uma autora argentina E aí a Darkside simplesmente me convidou pra entrevistar ela Hoje Eles vão fazer tipo uma rodada, pelo que eu entendi, de entrevistas com ela ao longo do dia Com vários veículos de comunicação e outras pessoas também E eles quiseram chamar leitores Que meio que divulgaram o livro e... Sei lá, de alguma forma foram responsáveis pelo sucesso do livro aqui no Brasil e tudo mais E eu fiquei muito feliz com esse convite E aí eu vou entrevistar ela às 11, eu tô muito nervoso Primeiro porque não vai ser em inglês Se fosse em inglês eu ainda me garantiria mais um pouco Ela fala espanhol, né? E ela também entende muito bem o português Então acho que por isso vai ser de boa Mas o problema é que meu espanhol é bem ruim Mas vai ter um tradutor Então eu tô animado, tô muito feliz Foi um convite assim muito especial pra mim Porque vocês sabem que eu tô nessa vibe agora de vídeos de entrevista E ser chamado por uma editora que eu admiro tanto E pra entrevistar uma autora também que eu adorei o livro E sei lá Foi uma conquista muito grande assim pro meu trabalho na internet E eu tô muito, muito feliz e eu tô muito animado Tô nervoso pra caramba Tô tentando controlar a ansiedade pra não deixar ela falar mais alto e me atrapalhar Mas eu acordei super cedo hoje Acordei antes do despertador Já fiz várias coisas Já arrumei a casa, já tomei banho E aí acabei de fazer um café gelado e vim falar com vocês Eu vou tentar ler um pouquinho pra ver se eu consigo relaxar Mas talvez eu não consiga me concentrar pra ler e fique só assistindo alguma série até dar 11 horas Porque apesar de faltar pouco, na minha cabeça ainda falta muito E eu tô nervoso, galera Mas enfim, hoje eu vou tentar ler mais E eu vou tentar que o dia seja mais produtivo E eu vou tentar não deixar a ansiedade falar mais alto de novo E eu espero que eu fique bem hoje Foi por isso que eu sumi do vlog ontem Porque quando eu tô nesses momentos eu prefiro ficar mais sozinho E não é nem por preferir É porque eu não consigo mesmo quando eu falei pra vocês Simplesmente não dá Gente, acabei de sair Deu tudo certo Eu achei que ia dar errado Sei lá Mas deu certo Ela é uma querida A tradução não foi simultânea Mas eu fiquei chocado que meu espanhol não tá tão ruim Eu consegui entender 80% do que ela falou E aí depois eles vão disponibilizar o vídeo Que eles gravaram com a câmera profissional A parte dela e minha câmera Porque infelizmente eu não tava lá pessoalmente Pois eu moro em São Paulo Essa sempre sendo uma questão aqui nos vídeos Mas eles vão disponibilizar E depois eu quero postar tudo nas minhas redes sociais Então se até o vlog sair Eu já tiver com esse arquivo tudo certinho Eu coloco aqui pra vocês também Mas enfim Estou muito feliz que deu certo Estou muito feliz com essa conquista Eu espero muito que eles tenham gostado também Eu fiquei um pouco nervoso Mas eu espero que tenha andado pra perceber Eu tinha mais tempo pra fazer outra pergunta se eu quisesse Mas como eu já tinha me planejado pra ser 5 Eu achei melhor não fazer outra pergunta Porque podia ser que a pergunta fugisse da proposta E não tinha passado pela aprovação também Então foi isso Mas eu perguntei até sobre os canibais de garanhuns galera Vocês acham que eu não ia falar sobre isso? Até parece Então estou muito animado pra ver Estou feliz Vou ler um pouco agora Vou tentar Na verdade eu vou editar o vídeo Porque eu quero postar um vídeo Antes que toque Eu vou editar primeiro Depois eu leio E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí, galera? Mais um dia que eu estou vindo no dia seguinte falar que eu não consegui gravar muita coisa no dia de ontem. Mas eu não sei o que está acontecendo com esse vlog, que está sendo muito difícil para mim gravar as coisas. Mas não difícil, assim, acontecendo dificuldades. Está simplesmente não rolando. Mas enfim, estou aqui, eu e Klaus, nesse dia que está frio. E vocês sabem que é raro frio aqui. Mas ultimamente está ficando bem frio os dias e eu estou adorando, porque eu adoro frio. E aí eu estou aqui enrolado. E eu estava assistindo Friends. E eu acho incrível como Friends consegue ser o meu maior escape. Eu acho que eu estou assistindo agora já pela, sei lá, sétima vez. Não é mesmo, de verdade. Acho que já é a sétima vez que eu estou assistindo e eu já estou na oitava temporada. Eu sempre coloco, sei lá, para almoçar, para comer, para fazer qualquer coisa do meu tempo livre. E eu só parei um pouco porque ficou bem friozinho. São quase uma da tarde agora e eu já meio que fiz tudo que eu precisava fazer no dia. Eu tenho algumas obrigações ainda, mas é coisa fácil. E eu só tenho mais compromisso na parte da noite. Então eu estou meio que com a tarde livre e eu quero aproveitar a tarde para ler. Tanto porque o clima está muito propício para ler, que eu gosto de ler, quando está esse clima mais frio. E também porque está um clima propício para ler um livro triste, que é o caso de Cleópatra e Frankenstein, né? E também porque ontem eu cheguei numa parte mais tensa do livro. Eu falei para vocês que eu achava que estava se caminhando por uma parte mais triste e tal. E realmente aconteceu. Acho que foi uma das cenas mais pesadas que teve até agora no livro. Apesar de não ter sido uma cena gráfica, ela foi bem triste. Eu fiquei bem mal assim porque eu consegui me imaginar naquela situação. E também imaginar a situação acontecendo com o personagem que isso aconteceu. E me deixou triste. E agora eu estou meio que lendo as consequências, o que aconteceu após isso. Então eu estou na página 278. Falta assim, sei lá, cento e poucas páginas para terminar o livro. Eu não sei se eu vou conseguir terminar hoje, mas eu estou realmente muito intrigado e muito dentro dessa história, sabe? Estou muito envolvido com tudo e eu querendo saber mais. E eu criei um certo apego pelos personagens, sim. Talvez vire minha nova obsessão. Ontem eu tinha mais coisas para fazer. Vocês viram que a noite eu saí. Eu fui para a minha aula de inglês. Que agora eu comecei a fazer aula de inglês presencial na Wizard. Vocês devem conhecer a Wizard, porque é uma escola que tem em todo lugar do Brasil praticamente. E eu consegui uma parceria muito legal com a Wizard daqui de Caruaru. E aí eu entrei já numa turma que está num nível mais avançado. Porque eu fiz um nivelamento e tal. E eu sempre tive vontade de fazer algum curso de inglês presencialmente. Porque, sei lá, tanto é um estímulo para eu sair de casa. E tanto porque acaba que eu não me dou muito bem com coisas feitas à distância. Apesar de eu achar muito legal e apesar de eu achar a ideia genial eu já ter divulgado para vocês também. Mas comigo não funciona muito bem, porque depende muito de mim, da minha própria disciplina. E o presencial funciona melhor comigo, eu acho. É mais difícil de eu me distrair. E eu estou gostando bastante do método de ensino de lá. Porque me obriga muito a treinar o meu inglês, principalmente na fala. Que é uma parte que eu tenho mais dificuldade. Porque eu não tenho muito costume de falar inglês. Então apesar de eu entender bem, ler bem, ouvir bem e até escrever um pouco bem também. Eu não consigo muito falar direito, porque eu tenho muitas travas por questão de falta de prática. E agora que eu estou tendo essas aulas, comecei agora recentemente no caso. Está sendo interessante ver. Então se você mora em Caruaro e quiser fazer inglês comigo, vai para o Wizard, galera. E se você não mora em Caruaro também, procura um Wizard aí se você estiver procurando um curso legal. Porque até então eu estou achando bastante bom. Se tiver alguma crítica no futuro, aí vocês virão. Mas nesse momento inicial eu estou gostando do método. E aí foi isso que eu fiz ontem à noite. Eu tinha muitas coisas para fazer ontem também, burocráticas, assim, gerar nota, umas paradas de responder. A parte mais chata do trabalho, trabalhar com internet, no caso, de qualquer trabalho. Eu acho que essa é a parte mais burocrática. E foi por isso que eu também não filmei muita coisa do meu dia. Mas aí eu cheguei ali um pouco e aí eu fui dormir. Antes de dormir eu assisti mais alguns episódios de uma série que eu estou vendo. Que eu queria muito ver há muito, muito tempo. E eu nunca tinha parado para ver, não sei porquê. Porque eu queria parar e ver de uma vez só. Que é We Are Who We Are. Que é uma série de um dos meus diretores favoritos, né? Que é o diretor de Me Chama Pelo Seu Nome, de Bones and All. Mas é uma minissérie, no caso, que tem na HBO. Ela tem, acho que, sei lá, 10 episódios, 18. E eu estou achando muito legal. Ela é bem lenta. Parece um tipo de livro que eu gosto de ler. Que é aquele famigerado livro sem plot. Mas é basicamente sobre dois adolescentes que moram numa base militar na Itália. De saudades dos Estados Unidos. Vivendo na adolescência, nesse lugar tão incomum. E passando por coisas da vida adolescente e coisas da vida no geral. Eu estou achando muito boa. Quando eu terminar a série, eu quero falar sobre ela para vocês. Mas tem muito potencial de se tornar uma das minisséries favoritas. Minisséries. Porque eu realmente estou me envolvendo muito com ela. E a fotografia é linda. E a direção do look, o trabalho dele aqui, está impecável também. Os atores também estão impecáveis. Então, eu estou adorando. E tem a Alice Braga, brasileira, representando a gente lá, galera. Eu parei de ver Friends. Porque, como eu falei para vocês, eu quero ler. Então, eu vou tentar passar essa tarde toda lendo. Aproveitar o climinha. Vou botar uma música temática aqui. Que provavelmente vai ser um piano. Porque acho que combina com o clima frio. E combina com a vibe do livro. Talvez eu derrame algumas lágrimas. Não sei. Veremos. E talvez eu termine o livro também, mas também não tenho certeza. Mas, vou ler agora. Gente, acabou de ter uma cena super tensa. Que eu acabei de ler. Foi o último capítulo. Tipo, ele já começou meio desandando. E aí, eu fui lendo. E fui dando cada vez mais errado. E uma discussão gigante começou. E foi piorando. E eu fiquei assim. Sabe? Tipo, estava começando a dar um pouco de sono. Aí, sabe quando você começa a ler? Você desperta. E o sono vai embora. Porque você fica tão ansioso para ler as próximas páginas. Depois você vai passando a cena super rápido. Igual um maluco as páginas. Você fica... De novo, me imaginei lá na cena. Vendo tudo. E foi bizarro. Foi bem triste também. Mas eu sabia que ia ter uma cena assim nesse livro em breve. E chegou nessa cena. E eu queria muito poder falar para vocês que cena é. Mas é uma baita de uma discussão. Com muita coisa sendo dita. E muita coisa sendo colocada na mesa. Então, diferente de pessoas normais, por exemplo. Que eles evitam ter esse tipo de conversa. Que é a questão da falta de comunicação. Nesse livro, existe um pouco também a falta de comunicação. Óbvio. Mas nesse caso, teve uma comunicação que foi até demais. Que foi até... Falaram coisas que na mesma hora se arrependeram. Vocês vão entender quando vocês lerem, galera. Mas, sério. Que dor. Algumas frases que foram ditas agora. Que dor. Mas, enfim. Agora eu vim na cozinha porque eu preciso de um café. Porque eu quero continuar lendo mais. Mas eu estou precisando dele. Já tomei duas xícaras hoje. Já tomei duas xícaras hoje. Mas não tem nenhum problema. Porque esse Cleminha está pedindo um café. Então eu vou fazer sim. E tá tudo bem, galera. E tá tudo bem, galera. Gente, falta um capítulo, oficialmente estou no último capítulo do livro. E eu vim pra uma praça aqui, perto da minha casa, pra terminar o livro aqui. Primeiro porque faz um tempinho que eu não saio de casa assim pra fazer algo que não seja obrigatório, pra cumprir alguma obrigação. Só sair de casa mesmo pra esperecer um pouco na natureza. E como o livro está me destruindo um pouco, eu sinto que ler ele, esse último capítulo final dele, num ambiente mais agradável, com árvores e ao ar livre, talvez não me deixe tão depressivo. Mas enfim, ó, capítulo 17. E tiveram muitas mudanças na história, obviamente, mas eu vou deixar pra falar mais quando eu terminar. Vou ler aqui. Então galera, eu continuei lendo e terminei o livro bem rapidinho, como eu falei pra vocês, já estava no último capítulo. E eu tô gravando isso aqui já faz alguns dias, desde que eu terminei o livro, no caso. E desde que eu terminei esse livro, eu continuo pensando nele vez ou outra. Às vezes eu me pego pensando em cenas específicas que aconteceram, em momentos específicos, em trechos específicos. Isso significa que foi um livro que ficou muito comigo. Então, realmente, foi um livro muito marcante, porque não é sempre que a gente lê algo e fica pensando naquela leitura e naqueles personagens depois. Mas no caso de Cleopatra e Frankenstein, aconteceu isso. Literalmente, na última página do livro, eu entrei em uma crise existencial. Simplesmente por causa de uma simples analogia e uma pergunta que uma personagem faz pro outro. Que eu prefiro que vocês leiam pra descobrir. De verdade, eu saí perguntando pra outras pessoas sobre isso. Eu, desde então, não paro de pensar nisso. Eu ainda não consegui achar uma resposta pra essa minha crise existencial. Mas eu só queria dizer que eu fiquei em crise com a última página do livro. E eu não consigo mais parar de pensar nisso. Eu não sei até quando eu vou pensar nisso. Mas eu acho que até eu achar uma resolução pra essa crise, o que eu acho que vai demorar um pouco. Eu vou continuar pensando. Mas eu, particularmente, amei o livro. Eu acho que ele é um livro que retrata muito bem a realidade. Então, é como se a autora tivesse pego pessoas específicas e perfis específicos de pessoas muito únicas. Pra falar sobre elas. E sobre os caminhos que a vida da gente toma. Como, às vezes, a gente tem que acabar tomando decisões que a gente acha que são as melhores. E, na verdade, a gente descobre que não são. E também fala muito sobre como, às vezes, essas decisões não são tomadas pela gente. Que a vida pega a gente surpresa. E, da mesma maneira que a vida pode chegar com uma surpresa muito boa. Ela também acaba com as coisas de maneira muito rápida. E a gente só tem que lidar com isso e ir vivendo. Então, eu acho que o livro é basicamente sobre isso. Sobre vários personagens, cada um com suas próprias questões, vivendo. E as vivências deles se entrelaçando. E como essas vidas funcionam individualmente, mas principalmente em conjunto. Porque você começa a perceber que é impossível uma vida funcionar individualmente. Mesmo que seja a pessoa mais solitária do mundo. E a pessoa mais solitária do mundo.